Ó, saquei... É Biba mesmo. É Biba. Cadê Biba? Ali é ganha Biba. Mas ele vai pegar uma olhada mesmo. Hoje é quando, mate? Tá mesmo? Quanto é o nome Biba? Quinze. 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 Você tá onde? Estamos aqui pra ver se a gente consegue a primeira vitória. Você tá onde? Vixe! Vixe! Eu perguntei onde ele tá. Você tá onde, seu porra? Hoje é quinze. Domingo. Tá no verteiro do... do... do campo, rapaz. Seu porra. Vixe, 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 vixe. Aqui, ó. Poxa, vixe. Dá pra botar esse filho de Ulisses pra jogar, rapaz. Tu é doido, hein? Tu é doido, hein? Tu é maluco. É, Marcelo? Oi! Vamos gravar um bebo aqui. Um cara valente. Vixe, Manu! Um cara valente. Derrotou o time no outro jogo passado. Eu não. Vou entrevistar o cara aqui. E tal. O cara que derrotou o time, que jogou bebo. Cheio de travada. Que que foi isso? Davi tá mijando, cojadinho. Tá mijando o pus. E quais as expectativas do time hoje? Mas tá em busca desses três pontos. Três pontos. Perdendo o outro, hein? Perdendo o outro. De quanto? Três a dois. Três a dois? Pra quem? Coríntia. Coríntia, foi? Aqui tá o filho de Ulisses, não sei o nome. Diz que o povo é bá, é bé. É bé, é bá. Bora, bora. Rapaz. Só em Coríntia, não? Aqui. Não. O pior jogador que tem no time é o cara. Opa, meu bem. E o Ilha. O Ilha. O Ilha. Vocês sobem aí, ó. Vou subir aí, ó. Bora aí, Inha. Valeu, meu irmão. Hoje vai dar quanto, Léo? Dois a um. Hoje o Léo vai dar três a um. Quanto? É, vai ser dois a um pra gente. Aí, isso aí. Foi um milho. É. É. E tu, Marcelão? Diz o quê? É dois a um também. Da segurança aqui. Aqui tá, em primeiro lugar, o cabo Lui. É cabo ou sargento? Sargento aqui, ó. Aqui tá primeiro Lui. É... O segundo é Cal. Carlos, eu não sei. Aloysio. O de cá é seu... Lolo. Lolo. Não é o nome. Não é o nome do Lolo. Não é o nome do Lolo. Não é o nome do Lolo. Lolo, Lolo. Que negócio tem cheiro, né, pô? E o de cá é o subtenente que ainda não tá na corporação. Mas vou gravar a corporação. Manuel, obrigado. É o maqueiro. É o maqueiro, é? É. Gosto de massagear homem, viu? E aqui, Manuel, dá um sorriso. Nada. Manuel, dá um sorriso aí pra ele, Manuel. Bom dia. E aqui tá o corpo docente da arbitragem. Onde é que eu vou ficar, meu? Olha, gente. É Tevaldo. É Tevaldo. É Tevaldo. É Igor meu, né? Ele, ele é pegador. Ele trabalha no conceito. Mas pegador. A mulher vai dar uma sua. Qual que era dessa aí? Aqui? Também. Eu quero ficar de cima. Pode subir. Ah, pode? Vixe, rapaz. É só vinte daqui do primeiro e vinte do segundo. Que blinda! O que é isso? Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?